Ah, mas eu não consigo cobrar Preciso aprender a cobrar Então o que eu preciso fazer? Ganhar compreensão sobre o que é a energia do dinheiro O que é a energia de troca O que é a energia de valor Que valor eu tenho Que valor eu dou para as outras pessoas Cada vez que eu vou pagar uma coisa Eu não quero pagar Eu queria pagar menos Não estou dando valor Ah, mas ela só apertou um parafuso Mas ela só limpa a minha casa Que pessoa é essa que você é Quando limpa a casa dos outros Ou quando limpa um banheiro E se sente inferiorizada Eu quero ver quem é que vai limpar um banheiro que nem eu Eu vou deixar isso lindo Porque eu posso dar isso Eu não me sinto inferiorizada Porque senão o que é que eu estou dando? Estou dando miséria, estou dando esmola E aí que valor eu estou tendo? Zero Quando eu estou fazendo o meu trabalho E ele virou miséria Porque eu não quero fazer essa porcaria Porque o outro que está ganhando dinheiro E eu não estou Porque você está dando miséria e esmola Isso não é valor Isso é pouquinho Então sabe o que você vai ter? Miséria e esmola E aí 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 E aí